E aí ele fechou o restaurante, né? Quer dizer, ficou doente, mas continuava a ter morado. Isto aqui dentro é uma merceria, que já lhe mostro. Tem ali os papéis. Ah, tem outra entrada. Entra para o outro. Não, você pode vir, não há problema. Essa é aquela casinha, né? Esta aqui é a tal, que é a casa-mãe. A casa-mãe. A fachada não se pode, é anterior a 51? Não pode alterar. Pode alterar, tá bem? Claro. Agora, por dentro pode alterar o que quiser. Sim. Já tive aqui pessoas com projetos espetaculares. Só que este deu a casa para ontem. É, não tem muita... Cuidado. Sim. Vamos ver se consigo. Perfeito. Vamos subir para ver. É, depois tem ali uma mezzanine, que chama-se me... Nós aqui dizemos que é uma mezzanine, que é uma área. Um quarto pequeno. É. Perfeito. É, depois tem ali uma mezzanine, que é uma mezzanine, que é uma mezzanine, que é uma mezzanine, que é uma mezzanine. É, depois tem ali uma mezzanine, que é uma mezzanine, que é uma mezzanine, que é uma mezzanine, que é uma mezzanine.